O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. E que venha 2017, e que venha cheio de luz, cheio de realizações, só coisas boas. E o mais importante, que tenhamos saúde nas nossas famílias, dentro das nossas casas, nos nossos ciclos de amizade, de vida, de convivência, que tenhamos união. E o resto, trabalho, dinheiro, a compra da casa, o carro, um computador novo, a gente corre atrás. Um 2017 abençoado pra ti!